O vereador André Regis fez um discurso voltado para os estudantes de direito que visitaram a Câmara nesta terça-feira. Ele deu uma aula sobre o funcionamento do Legislativo Municipal. Professor de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, o vereador André Regis aproveitou a visita dos alunos e falou sobre a competência de legislar da União e do Município e também sobre o papel de fiscalizar da Câmara do Recife. É mais importante o que nós fazemos em termos de fiscalização do que propriamente o que nós fazemos em termos de legislação. Nós legislamos e nós também fiscalizamos. É uma função típica deste poder, inclusive com poderes para a criação de comissões parlamentares de inquérito para a investigação de assuntos relacionados também à municipalidade. André Regis destacou ainda a composição da Câmara e as funções da mesa diretora. A mesa, ela é eleita. A mesa é eleita no primeiro dia do mandato. Então, os vereadores, em votação, elegem a mesa diretora, formada pelo presidente, que é o Eduardo Marques, vice-presidente Carlos Gueiros e ali você tem os segundos vice-secretários. A mesa, ela é responsável pela administração da casa, porque é importante que também a gente coloque aqui que o poder legislativo, ele também exerce funções atípicas, que é a de auto-administração. A atividade executiva, ela é uma atividade própria do poder executivo, do prefeito. Mas se nós entregássemos a atividade executiva ao prefeito da cidade do Recife sobre o parlamento, isso iria naturalmente representar uma maior ingerência dele aqui. Então, as funções atípicas são exercidas pela comissão executiva, que é eleita pelos pares no primeiro dia do mandato e a uma nova eleição, dois anos posteriormente, na medida em que o mandato é de dois anos. O poder do presidente, ele é exercido muito de uma forma colegiada. Na administração, quem é o responsável pela administração propriamente dita da casa é o primeiro secretário, o vereador Marco Aurélio, mas fora isso, todos aqui são iguais. O voto aqui é um voto idêntico, igual para todos. Já o vice-líder do governo na casa, o Anderson Florencio, falou sobre as comissões temáticas e as frentes parlamentares. As frentes parlamentares, e se existe algum tema que seja importante, que esteja em debate na sociedade, pode ser destacado uma frente parlamentar para que os vereadores possam se debruçar sobre aquele assunto específico, ela tem data e tempo certo de finalizar. Estamos nesse momento com a comissão para a revisão da lei orgânica da cidade do Recife. Muito importante. E a nossa Constituição, ela tem prazo determinado, 180 dias, que já foi prorrogado, e certamente no final do ano está sendo encerrado os trabalhos. Nós teremos uma nova Constituição, digamos assim, da cidade do Recife. E o vereador Jaime Asfora destacou a importância do fim do voto secreto no Poder Legislativo. A eleição da mesa, esse ano, em janeiro de 2017, foi feita pela primeira vez aqui na casa com voto aberto. Até a legislatura passada era feita com voto fechado, voto secreto. Eu fui autor de uma proposta de emenda que, graças a Deus, foi aprovada quase a unanimidade aqui em 2013, que acabou com todo tipo de voto secreto aqui na Câmara. E acabou também com exceções secretas, que até então eram previstas em várias hipóteses, para várias coisas, inclusive importantes, no nosso regimento interno. Foi um avanço da nossa Câmara. E eu chamo a atenção disso, porque isso tem tudo a ver com a bela explanação, que eu parabenizo de pronto, do professor André Regis. E digo que, óbvio, pelas nossas cabeleiras brancas, fomos colegas. Nem eu fui professor dele, que eu não sou professor de ninguém, nem ele foi meu professor. Temos quase a mesma idade, não vou declinar aqui quem é um ano mais velho que o outro, mas eu não tive a honra de ser aluno dele, fomos colegas de turma. Então, eu acho importante, pessoal, que vocês não só venham aqui, mas se mobilizem nas redes sociais, se mobilizem onde tiverem, para a gente manter o voto aberto aqui na Câmara. Porque, por exemplo, foi importante para quem estava presente, para vocês que podem pesquisar isso na internet, ver como cada um vereador votou na mesa de diretora. Porque a mesa de diretora é quem gere o orçamento da casa, quem faz as licitações, quem administra o dinheiro público da casa, que são 4% do orçamento do município. Por último, a gente também acabou aqui em 2013, com o voto secreto para a prestação de veto do prefeito. E isso também precisa ser mantido, o voto aberto, o voto transparente. Porque assim exige o eleitor, e assim é da democracia, e assim se respeita o princípio da transparência. Estou dizendo isso também porque, como disse o vereador Anderson Florencio, há uma proposta no seio da revisão da lei orgânica, tem uma comissão de revisão da lei orgânica, querendo acabar com o voto aberto. Um dos colegas nossos, com toda a legitimidade que lhe é própria, propôs a volta do voto secreto. E eu espero o apoio de todos, inclusive dos alunos de direito, para que a gente mantenha essa conquista. O voto é sempre aberto, para que a gente possa votar, com todo mundo podendo escrutinar, prestar contas com o seu voto, pesquisar sobre por que cada um votou assim, ou qual é a posição de cada um. E aí E aí E aí E aí